Todo mundo vai ter que usar óculos para perto um dia? Não, pessoal, isso não é verdade. Pacientes que têm miopia alta, eles enxergam super bem de perto. Então, por mais que eles tenham 50, 60 anos de idade, eles vão conseguir enxergar super bem de perto. O que acontece muitas vezes é que esses pacientes que são miopes de alto grau, eles querem usar óculos para longe e para perto. Mas, assim, se eles tirarem o óculos, eles vão enxergar super bem para perto. Então, todos os outros pacientes vão precisar de óculos para perto, sim. A transbiopia começa em torno dos 38, 40, 42 anos de idade. E essa deficiência que tem de enxergar de perto, que o braço fica curto, você quer ter o braço lá longe para enxergar. Mas pacientes miopes, que têm mais de 3, 4 graus, normalmente não precisa de óculos. Então, olha só. E aí